Jogo igual, em todos os aspectos, muita marcação prevalecendo sobre os ataques e em duas jogadas, uma felicidade muito grande na batida do Carlinhos, média distância, pegando uma bola, na minha concepção, indefensável. E no segundo lance do Kerrison, de felicidade, uma jogada do Marlos, uma jogada individual, a partida foi definida nesses dois lances. Acredito que, no mais, um jogo muito igual, bolas alçadas, tentativas de entrada pelo meio, prevalecendo as defesas sobre os ataques. Então, nós conseguimos aí na primeira partida um grande resultado, mas isso aí não nos deixa tranquilos, satisfeitos, porque eu sei das qualidades da equipe adversária e o que eles podem realizar, tanto dentro como fora da sua casa. jogando a semana que vem lá na Baixada, naturalmente as dificuldades serão ainda maiores. Os problemas que aconteceram durante toda essa semana, eu acho que o próprio grupo conseguiu absorver de uma maneira muito positiva e talvez tenha sido isso o fator que fez a diferença aí a nosso favor nesse momento. A maneira como esses jogadores foram a campo, sabendo de todas as dificuldades em razão de algumas modificações, mas todos eles muito dispostos, preparados. Eu acho que esse daí tenha sido talvez o ponto principal da equipe. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o nosso gol, mas eu avalio que a gente terminou 50% da final, nós temos mais 50% aí de jogo, ou mais um jogo inteiro na nossa casa, onde a gente vai ter que fazer prevalecer o mão de campo com a vitória, e uma vitória que nos atenda é uma vitória superior a três gols. Esperamos que nos 90 minutos que a gente tem agora pela frente, a gente consiga fazer os gols. Então, nós vamos ter que trabalhar na nossa realidade agora, que é os 90 minutos de jogo, e trabalhar, além de trabalhar a parte tática, torcer para que no domingo que vem os nossos atacantes, os nossos jogadores estejam numa tarde feliz, perante a nossa torcida, no nosso campo, e a gente tem que fazer prevalecer o mundo de campo no próximo jogo. Para isso, nós vamos ter que fazer gol, a única detalhe que nos resta no campeonato é ganhar com diferença de três gols, ou ganhar com diferença de dois gols e levar para penalidades. Então, nós vamos pegar nos 90 minutos que a gente tem aí na reta final desse campeonato paranaense. Está mais do que batida a questão de detalhes no jogo do Clássico. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bem disputado, com as duas equipes muito bem dentro de campo, onde o Atlético Paranaense vinha fazendo uma boa partida. Nós já conversamos com os atletas, infelizmente a gente teve um erro numa saída de bola, do meio para frente, onde ligaríamos, e nessa bola perdida, nós tomamos um gol. E logicamente que um gol num Clássico, ele faz uma diferença. No segundo tempo, o Coritiba, eu acho que o jogo continua equilibrado ainda, e o Coritiba na oportunidade que teve, chegou e fez o gol. As oportunidades que a gente teve, infelizmente no jogo de hoje, na tarde de hoje, a nossa bola não entrou. Não, erros individuais, vocês que assistiram o jogo, você viu onde a nossa equipe errou. Mas agora levanta a cabeça, não tem nada perdido ainda, ainda tem a metade do jogo ainda lá na baixada. Temos que vencer por três gols de diferença, vamos procurar vencer. Temos muito mais a dar. Hoje a gente nos jogou tudo aquilo que a gente sabe. Agora, diante da nossa torcida, com o apoio da nossa torcida, sabemos que temos que dar mais, temos que reverter um placar adverso que vai dar o título para a gente. A gente tem que chegar dentro da arena e pressionar a equipe deles.